Preparem os bolsos, meus amigos. Preparem os bolsos. Cláudia Raia confirmou falência, detalhou sufoco financeiro, vendeu até apartamento e carro. Olha como são esses elementos, esses globais que zombam da nossa cara. Olha, queimadas, destruição, Pantanal, Amazônia, ninguém mais respira nesse país tantos focos de incêndio. A culpa deve ser de Bolsonaro, né? Esses personagens, a covardia deles é muito grande, é muito grande, sempre botando a culpa. Pergunta se estão se manifestando. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É a falência moral desses artistas. Esses dias ela anunciou e chamou o povo para ir em um evento que ela estava fazendo. Ninguém foi. Eu vou contar essa história completa aí. Porque se lá, no ano passado, no ano passado, ela espancou o bolso dos brasileiros com muito dinheiro público, né? Com muito dinheiro público. Pessoas que tanto falavam, né? Nessa questão ambiental, eu vou mostrar para vocês novamente um fato. Mas vejam, nunca foi por meio ambiente, nunca foi por brasileiro, nunca foi por patriotismo, nunca foi por absolutamente ninguém a não ser os seus próprios interesses. É muito fácil desmascarar essa turma, fácil demais. Vou passar tudo aqui, fique até o finalzinho, o vídeo está imperdível. Resultados como esse é que nos deixa muito felizes e satisfeitos de poder apresentar aqui para todo mundo. Meus amigos, olha só o nosso amigo Lenon Thiago. O resultado que ele conseguiu obter, né? Faz pouco tempo que ele se tornou aluno, né? Do Thiago Gomes, aluno desse método que a gente passa aqui todo dia para todo mundo prosperar, trabalhar com a internet. R$ 2.192, os últimos sete dias. Ele deixou uma mensagem para inspirar todo mundo. Olha só que legal. Sou novo aqui, iniciei o curso, fiz minha primeira venda. É pequena, mas de muito valor para mim. Gente, é um passo a passo. A pessoa aprimora. É uma oportunidade que você estava esperando para poder aprender a trabalhar com o mercado digital, também com as redes sociais. Para isso, você tem que ter uma pessoa de confiança, que não vai colocar você em qualquer enrascada. Vai te ensinar você, do começo ao final, um conhecimento que eu tenho certeza que vai abrir muitas portas para todos vocês. Meu amigo Thiago Gomes, há muitos anos, trabalha com isso. Ensinando pessoas a prosperar na internet através do mercado digital. É uma ótima oportunidade, talvez aquele gatilho que você estava aguardando para poder aprender a ter todos esses recursos à sua disposição. Gente, tem uma aula gratuita para todo mundo. Até para vocês sentirem se realmente vale ou não a pena. Eu tenho certeza que vale. O link está aqui logo abaixo. Não perca esta grande oportunidade. Se tantas pessoas aqui estão prosperando, trabalhando com o seu próprio negócio, colocando a família, tendo mais tempo aí com a própria família também. Por que você não vai conseguir? Já conseguiu. Eu tenho certeza disso. Link aqui logo abaixo para você já ter a sua primeira aula gratuita. Uma grande oportunidade e realmente mudar de vida, ter aquela tão sonhada prosperidade financeira. Meus amigos, imagina a situação, imagina a situação. Se esses políticos que estão nas ruas agora, agora, não tem horário, não tem horário, estão nas ruas agora fazendo campanha. Se eles tivessem a mesma disposição na campanha durante os quatro anos, isso aqui seria o maior país da terra. Não teria um país igual ao Brasil. Pode ver. Então, grande parte, tudo pedindo voto. Olha o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Eu faz cinco mandatos que o senhor está lá. Como o senhor não fez ainda? Não é. São processos burocráticos. As vezes a gente tenta, mas acontecem muitas coisas. Eu vou dessa vez fazer, meu amigo. Eu te amo. É desse jeito. Desse jeito. Aí, veja quanto ele está gastando. Eu costumo admirar político que não usa fundo partidário. Principalmente para campanha de vereador. Campanha de vereador é um absurdo. É um esculacho. Tem gente que monta até comitê. Comitê. Você já está gastando tudo. Esse mar de dinheiro, imagina quando entrar. O fato, meus amigos, eu explico aqui para vocês. Campanha tem que ser todo dia. Campanha tem que ser todo dia. Uma das nossas propostas para fazer realmente as coisas darem certo, a gente vê na carne o que as pessoas precisam, é você não ficar socado em gabinete. Lá num arzinho condicionado, tal, na sua zona de conforto. Não. Eu falo sempre aqui. O político tem que servir, não ser servido. Cadê que você vê um político pegando uma mesinha? Essas mesinhas mesmo, de ferro, que a gente vai num barzinho ali, tal, numa padaria, senta para tomar um café. Mesinha de ferro. Coloca no bairro ali, pode até colocar um guarda-sol. Hoje eu vim aqui, eu quero que as pessoas venham até aqui me falar os problemas que vocês estão enfrentando. O cara anotar tudo ali num caderninho. Passar para o poder executivo, falar assim, olha, está precisando disso, 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 no bairro tal. No outro dia vai num outro bairro. No outro dia, num outro bairro. Resolve. Isso é uma coisa tão simples e resolve a vida de tanta gente. Eu vou entrar lá, se Deus quiser, eu vou entrar lá. Chegando lá eu vou fazer esse povo sambar. Porque eu vou mostrar trabalho. Também a gente vai ter condição total de poder ajudar o presidente Bolsonaro. 2026 vai ser um ano determinante. Como está sendo agora. Não vote naqueles que já estão lá há anos e nunca fez nada por ninguém. Vamos contar a história aqui? Está aqui, olha. Confirmou falência. Detalhou sufoco financeiro. Vamos entender essa história aqui da senhorita Raia. Ai, ai, Jesus. A atriz Cláudia Raia, né? Atriz, estrela está dizendo aqui, né? Falou que passou por alguns problemas. Engana-se quem pensa que só de luxo vive a atriz. Não. Eu vou mostrar aqui. A famosa, ex-famosa quer dizer, né? Ex-famosa. Chegou a falência. Precisando se desfazer de todo o patrimônio repentinamente. Em suma, a artista se afogou em um drama que poucos faziam ideia. Durante a entrevista que ela concedeu, né? A ex-global... Ex-global nada, porque está sempre lá na Globo. Trouxe à tona os momentos difíceis que viveu. Quando investiu tudo em uma peça de teatro. Está vendo como que são as coisas? Ela está dizendo aqui que ela quebrou, precisou vender carro e tal, para investir em uma peça de teatro. Você que tem uma padaria, você que tem um comércio, você que tem uma borracharia, você que tem uma empresa de roupa, um comércio na feira. Ninguém vai lá te oferecer uma lei Rouanet. Ninguém vai. Você quer? Vai vender teu carro. Vende aí a sua casa. Vende um outro patrimônio que você tem. Vende até as cuecas. Ninguém vai te ajudar você a montar. Mas olha só. Ela contou não ter desistido, mesmo diante de adversidades. Não sei fazer isso. Tenho que aprender. Sempre... Porque ninguém vai fazer, ninguém vai produzir musical. Então vou ter que dar um jeito de aprender o negócio. Na época, ela não conseguiu. Deve ser na época do presidente Bolsonaro. Não conseguiu a famigerada Lei Rouanet. Não conseguiu. E esses artistas estavam às mínguas. Porque Bolsonaro não passava grana para artista mamateiro. Artista que não tem vergonha. Artista que usurpa o dinheiro que não é deles. Agora, olha como era anos atrás. Isso aqui também é época do PT lá 2015. Cláudia Raia reconhece conta no HSBC da Suíça. E diz que pagou impostos. Em nota, a atriz diz que sempre realizou corretamente a prestação de contas exigida para a lei. Na época, estavam denunciando ela. Estavam denunciando. Então, esses artistas que ficaram quatro anos sem ter acesso a dinheiro público, dinheiro que não é deles, passaram por maus bocados, conforme está aqui. Agora, depois, depois de toda essa farra, mais de cinco milhões de reais, olha a casa dela. A casa da dita cuja. Mansão luxuosa. Luxuosa. Estava quebrada lá com o Bolsonaro. Agora, está aí exibindo. Agora, eu tenho outra foto aqui, que agora dá para mostrar melhor. O que vocês estão vendo de errado aí nessa foto? O que vocês estão vendo? Eu quero que... Vai deixando aqui no... O que está de errado aí nessa foto? Eu já mostrei uma vez aqui no canal. Isso aqui, olha. Está vendo? Eu estou passando com a setinha do mouse. Esse banco aqui, isso aqui, não vale menos do que 30 mil reais. Essa madeira aqui é mogno. Mogno puro. Mogno puro. Madeira em extinção. Os ambientalistas de Taubaté, que falam tanto, que a culpa era de Bolsonaro, colocam essas peças na casa deles. Essas peças. Aí vocês têm a noção. Você acha que teatro de Cláudia Raia dá dinheiro? Você acha que essas peças que ela faz aí, Brasil afora... Brasil não, deve ser só lá no Rio de Janeiro, nesses cantos aí, que esse povo não gosta nem de viajar para ter que trabalhar. Viajar é só para fora do Brasil. Você acha que isso aí... Porque muito foi falado contra o Salles, contra o presidente Bolsonaro, contra muitas pessoas honestas nesse país. Aí, meus amigos, eles zombam da nossa cara de todas essas formas aí, e a gente está vendo o bicho pegar na questão ambiental. Olha aqui, incêndios no Pantanal, na Amazônia, são os piores em quase 20 anos. Essa cidadã aqui, que usa esses cocares aí, cocares aí da China, né? Só se for. Dizendo que as queimadas... Relacionando as queimadas a negacionistas. Os negacionistas... Olha o nível de pessoas. Agora, o pior é ver essa outra aqui, ó. Essa aqui é de Danáuseas. De Danáuseas. Fala a sujeita. Botando a culpa no Bolsonaro, ainda, ainda. Olha aí, aberração. Bolsonaro é uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil, ao meio ambiente, aos povos indígenas, à população LGBTQIA+, às mulheres, ao próprio processo civilizatório. Lula. Lula, um homem com uma capacidade incrível de manejar dificuldades e possibilidades, e que em um dos momentos mais difíceis da nossa história, ele manejou as... Rapaz, esse povo não tem vergonha. Ela mandou na lata do Inácio em vários momentos que ele não prestava, que ele tinha roubado, que praticou corrupção. Inácio, Dilma e o PT acabou com ela em 2014. O Lula, o Lula, o Lula é o melhor, melhor. Assim como Marina, esses artistas são todos iguais. Todos iguais. Pergunta aí pra Cláudia Raia se ela tá horrorizada com tudo que tá acontecendo aqui. Não, meus amigos. Porque muitos desses personagens são que nem esses políticos que tão aí nas ruas pedindo voto. É um olhinho de peroba aqui, assim, ó. O que eles passam? Que assim, ó. O maior fica tinindo, tinindo. Sempre jogue a responsabilidade dos seus problemas nos outros. Acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz. A sujeita lá, confessando que ela precisou vender carro, vender bens, vender patrimônio por uma peça de teatro quando ela não tinha a famigerada Lei Rouanet. Você acha que meia dúzia de pessoas que vão assistir essas peças fajutas dela, completamente fajutas, dá pra manter esse padrão de vida aqui? Mantém esse padrão de vida? Jamais. Jamais. Por que que eles estavam tão desesperados na época do presidente Bolsonaro? Porque eles gostam, é disso. Luxo, sofisticação, móveis de madeira, até torar, até arranca. Madeira! Tora madeira! Tora madeira! É desse jeito. E acham que estão certos, que estão corretos. que nós devemos servi-los. Servi-los. Eu falo sempre, ninguém bateu na tua porta oferecendo dinheiro pra você não ter que devolver, pra você montar o seu negócio, pra você empreender, pra você ser dono do seu próprio nariz, do seu próprio nariz. Por que que a gente tem que sustentar essa... esse bando? Esse bando. E depois ainda, ó, tora madeira, mogno, madeira em extinção, bota a culpa no Bolsonaro. Bota a culpa no Bolsonaro! Covardia! Peço pra vocês compartilhar nesse vídeo, tá? o pessoal aqui de Rio Preto deixa aquele recado, me ajude aí na campanha. Vamos chegar lá e vamos fazer acontecer, vamos mostrar as mazelas e fazer por onde a nossa cidade dá certo, tirar da mão desses esquerdistas. Tá? Eu peço a sua ajuda pra conversar com amigo, com parentes, com pessoas próximas, a gente consegue. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau! Tchau!